Essa é a história de um herói que foi teletransportado do nosso mundo para um mundo de fantasia. Ele, assim como a maioria de nós, gostava de jogos e mangás e sempre sonhou em viajar para um mundo cheio de magias. Ele passava a maior parte do tempo assistindo animes e, por isso, o mundo de criaturas e superpoderes parecia ser algo fantástico. Porém, ele foi sequestrado de seu mundo para que pudesse derrotar o Lorde das Trevas. Após 10 anos de aventura nesse mundo terrível e apocalíptico, ele finalmente conseguiu evoluir e enfrentar o Lorde das Trevas. O poderoso Rei Demônio estava aguardando o lendário herói da profecia. Ele sabia que a luta seria muito difícil contra o escolhido herói, por isso ele esteve preparando estratégias para que esse dia finalmente chegasse. O herói estava muito ansioso com essa batalha, pois se ele derrotasse o Rei Demônio, ele finalmente poderia voltar para o mundo real. E após se xingarem bastante, o nosso herói agradece, já que o Lorde foi responsável por ele ter conseguido alguns itens raros, pois ele conseguia quando derrotava certos capangas. Depois dessas provocações, o nosso herói Kang, ele parte para cima do inimigo e uma energia muito forte acaba explodindo. E para a surpresa de Kang, ele havia ficado tão forte que conseguiu derrotar o Senhor das Trevas com bastante facilidade. Nem mesmo o lendário Rei imaginava que o herói fosse tão poderoso assim, e ele acreditava que essa força veio por causa da união dos seus amigos. Ouvindo isso, o Kang fica enfurecido e diz que isso não é resultado de amizade alguma, mas sim de seu trabalho árduo e treinamento. O Lorde dá um último suspiro e então é derrotado. Aquilo havia sido fácil demais e nem parecia ser real. Depois de 10 longos anos, ele finalmente havia conseguido derrotar o inimigo do qual ele foi invocado para matar. Ele começa a rir, pois ele iria se despedir desse mundo de fantasia. Aquilo era bom demais para ser verdade, e agora ele poderia voltar para sua casa e utilizar um vaso sanitário com descarga, algo que no mundo medieval não existia. Entretanto, a alegria de protagonista dura pouco, e a deusa desse mundo aparece, perguntando se ele havia aproveitado a aventura. Ela era a deusa do sistema, e o nosso herói nunca tinha visto e nem ouvido sobre essa mulher antes. Ele até se pergunta se ela era o chefe final, pois aquele Lorde tinha sido derrotado com bastante facilidade. A deusa explica que ela está bastante surpresa por ele ter conseguido derrotar o Rei Demônio, e até falou que ele ficou muito forte, porque conseguiu derrotar muito rápido. Ela então deduz que o caminho que ele trilhou era um caminho do verdadeiro herói, já que ele havia conseguido um poder puro e divino. Ela também diz isso porque outros guerreiros antes dele tinham tentado fazer essa façanha, mas nenhum conseguiu. Assim como o Rei Demônio, a deusa do sistema também imaginava que o nosso herói havia conseguido aprender o poder da amizade, juntamente com aqueles aventureiros que participaram com ele nessa jornada. Ela dá os parabéns por ele ter cumprido a missão da qual havia sido encarregado, e agora iria olhar as notas dele no boletim, para concluir se ele tinha cumprido todos os requisitos para voltar para o mundo dele. Quando ele ouve a palavra boletim, o nosso herói já fica todo embasbacado, porque ele já sabia que tinha feito algo reprovável. Nas suas notas, ele tinha conseguido a pontuação máxima em poder de combate. Em conquistas, ele tinha nota a menos. Em reputação, ele tinha uma nota D+. E por último, e o mais importante, em caráter, ele tinha a nota mínima, que era a nota F. Uma observação perguntava por que ele havia eliminado os seus amigos, que estavam saudáveis, e ele já sabe que tinha feito algo reprovável e algo terrível. Basicamente, ele havia eliminado a princesa da espada, a rainha dos elfos, a maga sábia e, por fim, o rei mercenário. Todos eles haviam sido pegos de emboscada por Kang. Isso mesmo, galera! Ele havia apunhalado os seus companheiros pelas costas e feito isso sem arrependimento algum. Ele explica que fez isso com seus companheiros, entre aspas, porque eles eram pessoas repugnantes. Eles ficaram abusando da sua inocência durante 10 anos, e ele ainda conta que ele foi feito de saco de pancadas por esses guerreiros. Até mesmo certa vez, ele cometeu um acidente por entrar num quarto sem querer, e a sua parceira sacou a espada para poder eliminá-lo. Por isso, a sua vingança seria justificável. Porém, a deusa do sistema avisa que ele falhou no teste. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ela diz isso e ainda fala que a sua personalidade não combinava com o poder que ele tinha. Por isso, ele não era apto para fazer a sua volta para o mundo real. Portanto, ela iria retorná-lo para o primeiro dia do teste. Ele até tinha cumprido ali o objetivo final, que era derrotar o Senhor das Trevas. Porém, ele falhou miseravelmente na questão de caráter. E isso não era digno de um herói. Por isso, ela iria fazer com que ele voltasse no tempo e cumprisse tudo de novo. E era exatamente isso que iria acontecer. Todo o pesadelo que ele tinha passado nesses 10 anos estava de volta. E assim, começa a jornada do nosso herói de mau caráter. Se vocês gostam de anti-heróis, essa obra aqui é perfeita para você. O protagonista dessa obra não é daqueles bonzinhos lá que fazem tudo certo. E por isso, eu amei esse mão-á. Então, já deixa o seu like e um comentário para o YouTube entender que o nosso canal é relevante. E assim, indicar para mais pessoas. Agora, bora lá para a história. Ele havia voltado no tempo e durante esse trajeto, ele se lembra do seu último dia no mundo real. Ele estava lá conversando com seus amigos na escola sobre viajar para um mundo fantástico. Como ele gostava de mangás, ele sonhava em ir para o mundo e secai, assim como ele lia nas histórias. E poder salvar uma princesa em um mundo medieval. Os seus amigos também eram nerds e tinham sonhos parecidos. E essa foi a última conversa que ele tinha tido ali com seus melhores amigos. Pois nesse instante, como o Kang diz, ele foi raptado pelos magos desse mundo fantasia. E vale ressaltar também que esse foi o último dia que ele utilizou um vaso sanitário. E para sua infelicidade, o mundo de fantasia não era como na sua imaginação. Ele acaba sendo invocado novamente pela segunda vez, para o seu primeiro dia de missão. E ele deveria derrotar o Lorde das Trevas. E para piorar, todo o progresso que ele tinha feito durante esses 10 anos, havia sumido. E o seu corpo voltou a ser fraco, igual a de um adolescente. Ao imaginar que teria que passar pelos 10 anos novamente, ele já começa a ficar irritado. 10 anos era muito tempo. Era tempo suficiente para ele casar, ter filhos e ver a criança ali entrando no ensino fundamental. Ou até mesmo era tempo suficiente para um aluno do ensino médio se formar na faculdade. Todo o tempo que ele havia passado com aqueles companheiros terríveis, teria que se repetir. E só de imaginar isso, ele já começa a ficar louco. Nesse instante, ele se encontra com a maga que havia realizado seu sequestro. E o nome dela era Lana. Segundo Kang, ela tinha até uma aparência encantadora. Mas a sua personalidade era terrível. Ela parece ser bastante gentil com ele, perguntando se o garoto já havia recuperado seus sentidos. Mas como o nosso herói não era um moleque bobo, porque ele foi enviado para o passado junto das suas memórias do presente, ele já começa a maltratar todo mundo. Essa Lana era uma arqueóloga e uma maga poderosa. E ela começa a explicar que ele foi invocado ali para uma outra dimensão. Até chama ele de herói. Como ele já havia passado por tudo isso, ele resume para ela qual que é o objetivo disso tudo. Em primeiro lugar, o Lorde das Trevas foi acordado e agora ele representa um risco para toda a humanidade. E por isso vocês precisaram me trazer para uma nova dimensão, para cumprir a profecia do herói. E por último, eu vou ter que salvar toda a humanidade derrotando o Lorde das Trevas. Agora tu não entende muito bem como ele havia descoberto tudo isso. E até imagina que esse herói aí é muito mais promissor do que ela imaginava. Ele fica frustrado, pois vai ter que fazer tudo de novo. Tudo que ele já tinha feito. E quando a Lana se apresenta e diz o seu nome, o nosso herói fica levemente apaixonado, como da primeira vez. E as suas bochechas até ficam coradas. Porém, ele logo se lembra que essa garota aí fez ele sofrer bastante por causa da maldade dela. E já começa a mudar de ideia novamente. Ele diz bem bravo para ela não fingir que é fofa. E até pergunta se ela acha normal ficar sequestrando pessoas de outra dimensão. Ele começa a dizer várias coisas maldosas para ela. Porém, são todas verdades. Já que o pessoal desse mundo aí se acha no direito de trazer pessoas inocentes para que possam participar de uma guerra que não tem nada a ver com eles. A garota fica pedindo desculpas ali, bastante constrangida. E nesse instante, um guarda imperial aparece dizendo que o rei está convocando esse herói. O nosso prota começa a maltratar o guarda e diz que o rei deve vir visitá-lo. Eles ficam surpresos ao ouvir a tamanha ousadia do garotinho. E ficam parando ali para pensar se quem deveria tratá-lo bem era realmente o rei. Pois ele era o único que conseguia derrotar o Lorde das Trevas. Ele pergunta isso para o guarda se não fazia sentido. E o guarda sabia que ele tinha razão, mas ele não podia responder nada. Eles ficam surpresos porque esse garoto aí pequeno, ele parece ser um gênio. E o Kang ordena que tragam o rei até ele. Se vocês tiverem algum problema, matem o rei demônio vocês mesmos. Nesse instante, ele ouve a voz de uma mulher que ele nunca tinha ouvido antes. Ela disse que ele precisava ser mais humilde, pois os humilhados serão exaltados. Ela aparece atrás dele e a sua aparência era bastante misteriosa. O nosso herói pergunta quem que é essa mulher e ela diz que é uma instrutora especial que foi enviada para ajudá-lo a melhorar o caráter. Além de ter que cumprir a sua missão tudo de novo, ele fica irritado, pois agora tem uma pessoa ali que vai ficar acompanhando ele de perto e observando tudo que ele está fazendo. Ela disse que alguém do mundo de fantasia precisa ensinar moral a ele. E até diz que os outros heróis que falharam no teste tiveram que refazer pela segunda vez. E quando eles refizeram, eles fizeram tudo de novo calado, sem ficar questionando. Isso dá a entender que existem outros heróis além dele e o nosso protagonista começa a soar frio, pois tem chance dele não ser o único ali. Ele até diz a ela que isso é injusto, pois ele não quer ser testado novamente, ainda mais agora que tem alguém ali que vai ficar atrapalhando o trabalho dele. Ele até menciona que já havia matado o Rei Demônio e agora gostaria de voltar para casa. Porém, a instrutora fala que o problema está aí. Ele havia cometido erros e agora estava repetindo todos os erros de novo e o pior, ele estava cometendo tudo errado de propósito. E por ter sido uma pessoa terrível, era para ele ter sofrido uma derrota amarga para o Rei das Trevas. E ao contrário das estatísticas, ele acabou ganhando com extrema facilidade. Diziam que o ponto fraco é a origem do sucesso, mas como ele não fracassou nenhuma vez, ele não pôde refletir sobre si mesmo. Por isso, ela tinha sido enviada até ali, para que ele pudesse melhorar como pessoa. Dizem que as pessoas boas são como água, isso porque a água não luta e ajuda todas as coisas. Ela estaria ali esperando ansiosamente para que ele se tornasse um lago bastante profundo, do qual se importasse com seus companheiros. Assim, ela disse para ele trabalhar duro, pois voltaria no dia seguinte e acaba partindo. Isso faz o Kang ficar bastante irritado, pois seria mais fácil derrotar o Lorde das Trevas do que ser uma pessoa boa nesse mundo infernal. Nesse instante, ele acaba voltando ali a sua consciência e a garota está bem na sua frente, tentando entender o porquê que ele estava gritando. Ela disse que ele ficou paralisado por alguns segundos e até achou que ele estava passando mal. Na verdade, ele estava paralisado, porque ele estava na sua mente ali em um universo meio que paralelo, conversando com aquela instrutora. O nosso prota resolve não contar nada para a garota, pois isso não adiantaria muita coisa. E ele se lembra que a instrutora disse que estava visitando outros grupos. E isso faz com que ele imagine que existam outros heróis como ele, e que ele não seja ali o único com esse desvio de caráter. Por isso, dessa vez, ele precisava levar um pouco mais a sério, mas ainda assim não deixaria ninguém fazer ele de idiota, pois como as pessoas necessitavam dele, elas não iriam machucá-lo. Ele até se pergunta qual que é o nível de poder daquela deusa do sistema, pois ela havia conseguido levar o lendário herói direto para o passado. Então isso significava que ela tinha poder para matá-lo, mas como ele era uma pessoa ruim, ele tinha a confiança de que ela não iria matá-lo, pois se ela quisesse fazer isso, ela já teria feito bem antes. O ressentimento que ele tinha sobre a Lana começa a sumir aos poucos, pois se for igual a primeira vez, o destino da garota não ia ser muito bom. Ele pede para que ela leve ele até o rei, pois ele precisava falar algo urgente com ele. Como ele não era um cidadão desse país, ele não era obrigado a obedecer aos seus sequestradores. Por isso, ele iria pelo menos lutar pelos seus direitos, para que eles não fizessem ele de trouxa como fizeram da outra vez. Então ele tentaria arrancar daquele rei o máximo de benefícios possíveis. O soldado fica provocando o nosso herói, falando para ele tratar o rei com respeito. E o Kang pergunta que se por acaso ele não fizer isso, o que eles iriam fazer a respeito. Nesse instante, aquele antigo companheiro de aventura seu aparece, dizendo que esse novo herói está procurando briga e acaba partindo para dar um soco extremamente forte no garoto. A sua consciência ainda era a mesma, mas o seu corpo estava bem fraco. Por isso, no último instante, ele acaba conseguindo desviar do golpe, mas acaba acertando um pouco de raspão. A Lana grita para o Alex não atacar o herói, pois isso poderia matá-lo. Esse valentão era o capitão dos cavaleiros do palácio, e ele era bastante poderoso. O nosso herói não gostava nem um pouco dele, e se lembra que esse cara idiota o maltratou ao extremo, e por isso ele não iria deixar barato. Como ele estava com o corpo fraco, ele precisou acertar as partes baixas desse valentão, e isso realmente acabou causando ali certo dano. O Kang provoca, dizendo que ele só tem músculos, e não tem inteligência. A Lana fala novamente, pedindo para ele pedir desculpas ao herói, e o Alex se defende, dizendo que o nosso protagonista também o atacou. O cara realmente era um babaca, e o Prota fica furioso de ter que encontrar com esse panaco aí novamente. Ele acaba chamando o nosso herói para um duelo, e se por acaso o Kang ganhasse, ele iria se ajoelhar e pedir desculpas. Ele se lembra que nem em seu leito de morte, esse cara desprezível tinha pedido desculpas, e por isso ele não merecia um duelo. Ele fica provocando o cara, perguntando se ele juraria pelos seus documentos, digamos assim. E o cara fica bastante irritado, e acaba indo embora. Ele realmente havia perdido o corpo poderoso e todos os sentidos quando ele voltou no tempo. A única coisa que lhe sobrou, foi a memória e as experiências. Todos os 10 anos de treinamento e esforço, haviam sido jogados no lixo. Logo em seguida, ele acaba entrando na sala do rei, onde todos estavam o aguardando. Aquele rei parecia mais um pão de queijo, e o Prota fica todo irritado ao ver aquela cara feia do rei novamente. Reza a lenda que quando ele era mais novo, ele partia para o campo de batalha, e lutava nas guerras. Mas agora, ele era só um rei e pão de queijo. As pessoas ficam olhando para o Kang com um certo preconceito, e o guarda avisa que ele precisa se prostrar. Da primeira vez, o Kang havia exagerado na reverência, e aquilo causou uma má impressão. Esse rei pão de queijo não parava de julgar o nosso herói com aquele olhar insolente. E utilizando os 10 anos de experiência, o Kang acaba se curvando ao rei. Ele faz isso de uma forma perfeita, e todas as pessoas começam a comentar, dizendo que ele é muito educado. Eles estavam com preconceito, pois achavam que uma pessoa igual a ele, com essas vestimentas estranhas, agiria como um bárbaro. Ele estava fazendo isso não porque gostava do rei pão de queijo, mas sim porque ele tinha outras intenções por trás. O rei fica feliz ao ver a educação do garoto, e elogia a Lana por ela ter feito um ótimo trabalho em invocar um herói com tantas qualidades. Ela fica toda emocionada, e agradece ao rei, dizendo que ele é o melhor. Ele pede para o Kang para que ele cheque os status, e ele faz isso olhando em uma tela do sistema. Ele estava no nível 1, e possuía um bônus de experiência de 500%. Suas habilidades de interpretação eram boas, porém vigor e assassinato era extremamente baixo. O mundo de fantasia funcionava da seguinte forma. Se ele repetisse bastante a mesma ação várias vezes, isso viraria uma habilidade, e com isso ele conseguiria subir o nível de eficiência do poder. Lana junto das outras pessoas ficam surpresas, pois ele sabia mexer no sistema e não precisou que ninguém lhe ensinasse. Acaba até ficando um pouco triste, pois os níveis de habilidade haviam desaparecido, e ele voltou a estaca 0. Após checar tudo, o Kang revela ao rei que possui um bônus de experiência de 500%. Isso faz o rei quase cair para trás, pois os bônus ali eram extremamente altos, e as pessoas começam a comentar sobre isso. Normalmente uma pessoa levaria 5 vezes mais tempo do que ele para adquirir uma habilidade. Era como se ele pudesse fazer todo o trabalho em 1 hora, sendo que uma pessoa normal levaria 5 horas. Essa é a habilidade trapaceira do herói da lenda, por isso ele era a pessoa certa a ser invocada ao mundo de fantasia. Todos diziam que isso era incrível e que não estavam bajulando ele, pois 500% de bônus era realmente algo surreal. O rei começa a dizer ali todo alarmante que o território desse país está sendo atacado pelo rei das trevas. Por isso, o herói precisava derrotar o lord, pois dentro de alguns anos ele iria dominar não só esse país, mas todo o mundo. Os problemas desse país não era só o rei demônio, mas sim questões sociais e estruturais. Porém o velho rei só ficava sentado na cadeira o dia inteiro e se preocupava com coisas banais e ficava ali gastando o dinheiro das pessoas. Por não ser mais um garoto bobo como o da primeira vez, o Kang pergunta ao rei que tipo de ajuda ele vai dar para ele, para que ele possa cumprir essa missão que é matar o rei demônio. O rei pão de queixo já começa a ficar bravo e pergunta que tipo de pergunta é essa, pois ele foi invocado a esse mundo e ele deveria seguir as ordens do rei. O garoto faz parte de sua propriedade e portanto deveria ir logo e salvar o mundo. Com isso, o Kang diz que vai recusar e diz para o velho achar outro herói. O pão de queijo do rei fica louco e começa a dar xilique, então tantas pessoas como a Lana também não acreditam no que acabaram de ouvir. O Kang fala que a crise desse país não é culpa dele e uma atitude errada como a desse rei não era aceitável. Portanto, quem deveria se ajoelhar ali era o rei pão de queijo e não ele, já que ele era o herói que iria salvar a humanidade. Isso faz o rei ficar furioso e começa a ordenar ali que os soldados prendam o garoto. Porém, o argumento do nosso herói é muito bom. Ele diz que se por acaso o rei morrer, o príncipe vai substituí-lo. Se por acaso o príncipe morrer, a princesa vai substituí-lo. E se ainda assim a princesa morrer, um parente distante vai vir para poder substituí-la. Ou seja, o único insubstituível ali era o herói da profecia. Contra fatos, não há argumentos e o rei ali fica sem palavras. Ele não era modesto com as pessoas, pois na visão dele elas não mereciam, pois eles eram seres repugnantes. Eles haviam maltratado o nosso herói e ele estava muito ressentido. Por isso ele estava disposto a não deixar que eles fizessem ele de idiota novamente. Da primeira vez, eles trataram ele com descaso. Foi como se jogasse um cachorro ali no campo de caça e torcesse para que ele caçasse sozinho, sem ajuda alguma. Acabou que o Lorde das Trevas ajudou mais o nosso herói do que o próprio rei, pois ele conseguiu pegar os itens dos capangas que o vilão acabava enviando. Então ele promete que dessa vez não vai ser um herói pobre, onde precisa ficar se preocupando com dinheiro. Já que era o herói da profecia, o foco não deveria ser conseguir grana, mas sim derrotar o vilão. Então ele pergunta para o rei pão de queijo o que ele tem a dizer sobre isso. Por fim, esse velho acaba dizendo que ele é posse do reino. E novamente o Kang usa outro argumento, dizendo que se os reinos vizinhos descobrissem que o rei desse país desperdiçou a chance de salvar o mundo por não tratar bem o herói, todos os países iriam se virar contra ele, e isso simbolizava o fim da raça humana. Novamente o argumento era muito bom, e todos ali ficam fazendo o cara feia para ele. E por último, ele exige que todas as pessoas desse país o tratem de forma apropriada. Caso contrário, ele não vai derrotar o Lorde das Trevas. E no final, todos ali seriam condenados pelas nações vizinhas, por não ter dado apoio o suficiente para o herói da profecia. Isso foi o suficiente para convencer o rei, e ele acaba cedendo, dizendo que vai dar tudo o que ele precisar. Ele pede bastante comida, proteção de alta qualidade, roupas novas, equipamentos e poções. Além disso, ele exige imunidade diplomática, e também um mapa militar. As pessoas ficam confusas, e como um último pedido, ele pede serviço de quarto. E o rei até fica agindo ali com sarcasmo, perguntando se ele exige mais alguma coisa. E de uma forma debochada, ele ordena para que o rei traga um saco cheio de dinheiro. E o rei pão de queijo, ele é completamente humilhado na frente de todo mundo. A partir de agora, a história vai ficar bastante tensa. Então já deixa o seu like e comenta aí pra gente, herói boladão. Pois assim o YouTube indica o vídeo pra mais pessoas, e dá chance de eu trazer a parte 2 pra vocês. Assim que terminamos de jogar um RPG pela primeira vez, e vamos jogar de novo, parece que ficou um pouco chato. Mas se a gente usar mods ou hacks, a jogabilidade volta a ficar interessante. A instrutora acaba aparecendo novamente, dizendo que o nosso herói não lhe dá um dia de paz. Ela pergunta por que ele maltratou o rei, e que aquela ganância dele vai fazer com que ele apodreça. O Kang explica o seu ponto de vista, dizendo que ele só estava exigindo as coisas que lhe eram direito. E que não seria justo ele carregar todo o fardo sozinho. Ela diz novamente que está um pouco cansada, pois a enorme quantidade de alunos que ela tem que manter, tá se tornando ali um pouco cansativo. Em seguida ela diz que o nosso herói precisa respeitar as outras pessoas, pois ele não é melhor do que ninguém só por ter certa experiência. Ela diz que o dono do moinho pensa que o trigo sempre vai crescer a seu favor. Por isso, ele não deveria pensar que ele é o único herói nesse campo de batalha, pois já existem vários outros estudantes que se formaram, e após concluírem os objetivos, voltaram para o mundo de origem, e lá eles têm uma vida bastante satisfatória ajudando o próximo. Porém, ele deveria se esforçar mais, e acaba até indo embora. Ele fica um pouco preocupado, pois ele entendeu que ele não é o único herói ali, e se ele não agir de forma correta, ele vai ser descartado. Ele realmente estava achando que ele era a última bolacha do pacote, e nesse exato momento, a Lana aparece para conferir se ele está bem, e ela fica bastante próxima do rosto dele. Ele se assusta e dá um pulo da cadeira, dizendo para ela não ser tão folgada assim. Desde que ele veio para esse mundo, ela tem ficado bastante próxima dele. No passado, ele era extremamente apaixonado por essa loirinha, mas agora ele não ia cair novamente nas suas armadilhas. Ele pergunta a ela se ele é o único herói que foi invocado para esse mundo, e ela diz que tem completa certeza que sim. Porém, a instrutora havia dito que ele não era o único estudante nesse mundo de fantasia, e ele até questiona se isso é verdade, ou se ela só estava dizendo isso para poder botar uma pressão psicológica ali para cima dele. Mas então ele começa a teorizar a existência de mundos paralelos, e que nesse mundo onde ele está, é como se fosse um servidor offline de um RPG, e cada um é o protagonista do seu próprio mundo. Poderia ser isso que ela quis dizer, mas ainda assim, ele fica tenso por pensar que poderia ser descartado a qualquer momento. Seu objetivo agora era se formar, digamos assim, e voltar para o mundo real e reencontrar os seus pais e amigos, já que ele sentia bastante saudade deles. Ele pede para que a Lana o siga, pois ele iria levá-la a um lugar bastante peculiar. O rei iria lhe dar uma quantidade generosa de dinheiro, porém a condição era que os gastos ficassem a cargo de Lana. Ela iria tomar conta do dinheiro dado ao nosso herói, porém ela era a pior pessoa possível que podia ser destinada a essa tarefa, pois ela já queria gastar ali 200 mil de dinheiro em uma orb mágica. O nosso prota, ele fica um pouco desanimado, pois ela não tem responsabilidade alguma. O valor até que era caro, mas mesmo assim, ele acaba deixando a garota comprar. Nesse reino, havia centenas de itens caros, e ele poderia comprar praticamente tudo que ele quisesse. Os itens mais caros eram aqueles que continham a palavra mágico. Da mesma forma que no mundo real, o produto com a tag high-tech era vendido por um valor mais alto. A garota o chama, dizendo que havia comprado o item. Ela fica se exibindo ali com aquele item mágico, e nosso herói, ele fica até um pouco apaixonado por ela, porque essa garota, além de ser bonita, ela era bastante fofa. Ele até se questiona se ele não estava maltratando ela demais, e se toda aquela maldade que ele via na Lana não era coisa da sua cabeça. Ele pensa isso porque a garota é bastante pura e inocente. Ele percebe que as pessoas ao seu redor estavam fascinadas pela beleza dela, e fica um pouco bravo e com ciúme, dizendo para saírem logo dali. Planejando não cometer os mesmos erros, ele planeja agora comprar roupas normais desse mundo, porque as outras roupas que ele estava usando chamavam muita atenção. Após colocar uma roupa de nobre, a Lana fica dizendo que ele estava muito bonito. Ela até começa a elogiar com um sorriso no rosto. Aquela era uma roupa de nobre bastante extravagante, e ele fica ali se exibindo com aquela roupa. Logo em seguida, ele fala para ela não ficar bajulando tanto ele, porque ele estava ridículo com aquela roupa ali extravagante. Porém, o seu objetivo era parecer rico. Assim, as pessoas comum não iriam mexer com ele, pois os nobres nesse mundo, eles eram completamente respeitados. E é isso mesmo que ele faz. Ao sair com essa roupa na rua, todos ali começam a imaginar que ele é rico, e isso era parte do seu plano. Era um crime severo mexer com o nobre, e se parecer como um, era uma forma de garantir a sua segurança, já que ele ainda era bastante fraquinho. A Lana pergunta por que ele não está interessado em saber sobre as ervas medicinais, ou sobre a forja de espadas, pois era isso que ela imaginou que um herói faria. Ela até começa a questionar se ele já veio para esse mundo antes, pois ele estava agindo ali de uma forma bastante anormal. Ele diz a ela que ele estava levando a garota ao mercado negro, pois ele precisava fazer algo bastante importante lá. Ela não entende por que o herói procuraria leilões ilegais, e até questiona perguntando se isso é comum de um herói, pois ele tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer item do mercado, e não fazia sentido recorrer ao mercado clandestino. Ele diz que é ela quem controla o dinheiro, e que o que eles precisam, eles não conseguiriam encontrar no mercado normal. Com isso, ela é facilmente convencida a ir até o leilão. Ela confiava bastante no herói, e imagina que ele vai comprar algo antigo, ou até mesmo algo que é muito difícil de conseguir. Ele já havia conseguido controlar o sistema sem a ajuda de ninguém, por isso ela imaginava que ele era um verdadeiro prodígio. Ele decide convencê-la de que ele realmente é alguém especial, e que não esteve aí passando por essas mesmas situações. Então ele pergunta quem ele é, e a garota responde que é o herói da profecia, é claro. Com isso, ele diz que ele é especial, pois ele foi destinado a derrotar o rei demônio, e que somente o bônus de 500% não significava que ele era uma pessoa especial. Ele só era alguém diferente, porque tinha habilidades diferentes. Se esse bônus de experiência valesse realmente de alguma coisa, elfos e fadas que tinham vidas ali praticamente infinitas, eles conseguiriam ficar fortes o suficiente e derrotar o rei demônio. Em outras palavras, ela deveria confiar 100% nas maluquices que ele propôsse a ela, e a garota até acaba se convencendo. Isso faz com que ela fique completamente encantada, e comece a confiar plenamente no Kang. Ele é um verdadeiro charlatão, e é desse tipo de personagem que eu gosto. Vocês vão ver que ele é muito bom na lábia, e até consegue dar golpe nas pessoas. Após caminhar por alguns minutos na cidade, eles chegam até um bar. Lá tem bastante gente festejando, e o nosso herói se lembra que nada ali havia mudado. Ele vai até um antigo amigo chamado Tony. Esse cara tinha ensinado a ele como que o mundo de fantasia funcionava, pois no começo ele era bastante ingênuo, e todo mundo tirava proveito dele. Ele conversa com o cara, e é lógico que o Tony ainda não conhecia o Kang, já que ele tinha voltado no passado. Esse Tony, ele foi um guerreiro, e ele tinha ótimas habilidades com adagas. Fora que ele sabia onde estava localizado o mercado negro, já que toda semana esse mercado ficava mudando de lugar. Ele utiliza algumas palavras-chave, e o cara entende que ele é a pessoa certa para saber a localização do mercado, e assim indica onde ele deve ir. Como nosso herói estava com bastante dinheiro ali por causa do rei, ele poderia comprar qualquer item do mercado comum, porém o que ele precisava e que estava procurando eram escravos, e isso ele só poderia comprar no mercado clandestino. Após saírem de uma taverna, que por sinal não se chama o porão da cidadela, é claro, a Lana nem havia terminado de comer, e ele já começa ali a puxar ela para chegar logo no leilão, porque os lances já iriam começar. Ela fica fazendo perguntas, e isso acaba deixando ele furioso. Ele disse que ela é uma comilona, e que se deixasse, ela gastaria toda a sua grana com comida. Outras habilidades especiais que o nosso herói tinha, é que ele conseguia ver o status das pessoas. Se parar para analisar, era uma habilidade extremamente apelona, pois ele saberia se uma pessoa é forte ou fraca, e também saberia quais são os seus pontos vitais. Ele revela essa habilidade para a Lana, e ela fica completamente encantada, pedindo para que ele veja os seus status também. Ela era uma humana de nível 200, as suas habilidades de magia e feitiçaria eram altas, o charme também era bem alto, e a sua juventude eterna era de um nível razoável. Isso era uma habilidade muito interessante, e vocês vão ver mais para frente como ela funciona. Mesmo ela tendo o nível 200, ela não era muito forte para enfrentar monstros, mas mesmo assim, ela era uma das pessoas com as classificações mais altas. Ela tinha um potencial muito alto para usar suas habilidades, mas o seu nível de combate ainda era bem fraquinho. Nesse instante, um ladrão acaba aparecendo em suas costas, e por ela não ter grandes pontos de experiência em furtividade, ela não percebe esse cara passando nas suas costas. Ela se assusta e ele corta a sua bolsa de dinheiro. Porém, antes que a orbe mágica caia no chão, o nosso herói consegue pegá-la e lança nas costas do assaltante. Ele havia atingido a sexta vértebra da coluna, e aquela era uma região bastante sensível, e até menciona que se o cara não fosse se tratar, ele iria ficar com uma hérnia de disco. Mesmo que o nosso herói fosse de um nível baixo, ele ainda tinha bastante experiência. Ele fica dizendo para o ladrão devolver o dinheiro, pois assim iria deixá-lo escapar. Porém, esse folgado não aceita e quer partir para o ataque. O status dele diziam que ele era do nível 8, e por ter decidido lutar, acaba se dando bastante mal. E o nosso herói utiliza o chapéu para que a pena bata ele nos olhos do cara, e logo em seguida, utiliza a orbe mágica para atingir o seu pescoço, e assim, nocautear o ladrão. Ele explica para Lana que aquele cara não era comum. Os guardas acabam levando ele para a prisão, e ninguém sabia ali que ele era o herói, pois isso poderia causar bastante transtorno. O Lossuprota não parava de pensar que o nível daquele assaltante era muito alto, e depois de ter adquirido bastante experiência ao derrotar inimigos enviados pelo rei demônio, ele acabou adquirindo uma grande habilidade de eliminar oponentes. Então por isso, ele pergunta para Lana se ela sabia qual era o nível médio de um homem adulto. Ela fala que o nível médio de um fazendeiro é nível 3, e se por acaso ele conseguisse manejar uma arma, ele poderia até chegar no nível 5. Aquele ladrão era do nível 8, e isso significava que ele já tinha eliminado bastante pessoas. Ele sabia reconhecer uma pessoa sim, pois ele também era desse jeito, ele também era um assassino. A Lana fica encantada pelo nosso herói ter descoberto que aquele homem era do mal, e ter eliminado o perigo, pois no final de contas, ele acabou salvando diversas pessoas, já que ele era um ladrão que matava inocentes. Ele não havia feito isso por bondade, e ela achava que além do herói derrotar o rei demônio, ele também protegia a vida de pessoas pacíficas, e até disse que ele era um herói de respeito. Por ter derrotado o ladrão, ele acabou subindo para o nível 4, isso também com a ajuda do bônus de 500%. Nesse mundo, todas as criaturas carregavam um certo nível de poder, e quando você as derrotava, ganhava uma quantidade desse poder e ficava mais forte. O nosso herói disse que uma pessoa de nível 4 é como se fosse um atleta lá na terra, ou seja, agora ele estava com um condicionamento físico um pouco melhor, mas para que ele conseguisse lutar com um monstro, ele precisava chegar num nível bem mais alto. Com isso, ele fica ali com um ótimo pressentimento sobre essa segunda caçada, pois com seus conhecimentos, ele poderia chegar bem mais longe, e de uma forma bem mais rápida. Vocês acham que o Kang vai conseguir derrotar o Senhor das Trevas de uma forma bem fácil, ou vocês acham que ele vai enfrentar mais problemas dessa segunda vez? Comenta aí pra gente o que vocês acham. Após caminhar um pouco, ele se lembra que aquela elfa ainda não tinha aparecido no seu grupo, e ele até se sente aliviado porque ele não suportava ela. Assim que chegam ao local, o segurança pergunta se eles vieram por indicação do Tony. O garoto responde que não é cliente dele, mas sim um arqui-inimigo. Essas eram as palavras-chave, e assim ele entra secretamente no comércio. Ao chegarem lá, eles precisam colocar algumas máscaras, para que o seu rosto não fique aparente para os outros clientes. Ele utiliza uma máscara de lobo, e a Lana coloca uma máscara de coelho. Da última vez que o Kang tinha vindo ao mercado clandestino, um grupo de fanáticos invadiu o local. Por isso, ele precisava ficar esperto, pois havia chances de outro grupo invadir. Um dos funcionários dá uma breve explicação de como funciona o leilão. Quando quiserem dar um lance, eles precisam tocar o sino, e todo o pagamento já precisava ser feito de forma adiantada, pois eles não corriam risco de calote. Ele usa um codinome ali para conversar com a Lana, só que ela fica brava, dizendo que o nome dela não é aquele. E quando ela vai revelar o seu verdadeiro nome, ele tampa a boca dela. Ele faz isso porque no mercado clandestino, eles não utilizavam os seus próprios nomes. E ela gostaria de dizer ali para todo mundo que ela é a famosa beldade do continente de fantasia média, a Lana, a poderosa guerreira mágica. Isso chamaria bastante atenção, e ele não acredita como que ela é tão ingênua assim. E por fim, ele dá uma dica para ela não causar problemas, pois esse lugar aí é bastante perigoso. Com isso, eles finalmente chegam no leilão. O funcionário leva eles até a sua mesa, e eles ficam aguardando os escravos aparecerem. O primeiro a ser apresentado é um homem acorrentado bastante forte, pelo menos é o que parecia. O apresentador diz que ele é um veterano de guerra, mas o nosso herói consegue utilizar o seu poder do sistema e vê que esse cara não é tão forte assim. Ele era um prisioneiro fraudulento aí do leilão, e ele era um guerreiro de nível 11, não era muito forte. A única habilidade boa que ele tinha era de sorte, o resto era tudo fraco. Ele imagina que as pessoas nesse leilão são sábias, e sabiam julgar os escravos pela aparência e pela aura. Mas, para sua decepção, todos ali são uns completos idiotas, e ficam fazendo propostas bastante altas por esse escravo. Até mesmo a Lana, ela se engana, e pergunta se o nosso herói tem dinheiro para comprar esse escravo, pois ele parecia ser bastante poderoso. Esse não era o caso, e ele fica um pouco bravo. Na primeira vez, ele havia comprado aquela elfa da qual ele odiava, e aquilo foi a pior coisa que ele fez. Ela odiava os humanos e ficava maltratando ele, e a gente vai ver o porquê que ela detestava tanto assim os humanos. A Lana, ela fica triste porque aquele homem musculoso foi vendido, e o Kang explica que agora que o leilão vai começar de verdade. Em seguida, começam a aparecer diversas pessoas que são até mais fortes do que o primeiro, mas ele esperava mesmo era que aquela elfa em específico aparecesse ali para ele comprar. Se aquela elfa chamada Sylvia estivesse na sua posição, ela iria impedir que esse leilão acontecesse, e iria querer libertar ali os prisioneiros. Ele pensa isso porque foi exatamente o que ela fez, ela se rebelou e libertou todos os escravos, e no final ele teve que limpar toda a bagunça. Nesse instante, aparece um prisioneiro do qual ele havia se interessado. Ao olhar no sistema de status, o Kang percebe que ele é do nível 286. Porém, ele estava enfraquecido, e algum monstro utilizou o encantamento para que ele não raciocinasse. Embora o seu poder fosse grande, ele não tinha as totais condições de realizá-lo. Assim, começa uma disputa com os outros clientes para comprar esse prisioneiro. Com isso, o nosso herói acaba conseguindo comprar, já que o seu dinheiro era praticamente infinito. Alana pergunta se ele utilizou o poder do sistema para olhar o status, e o Kang confirma que sim, e revela qual é o nível dele. Aquele nível era tão alto, que ele conseguia bater de frente até mesmo com o Alex, que era o capitão das espadas. Isso acontece porque esse prisioneiro foi um guerreiro poderosíssimo no passado, e o nosso herói espera que os dias de glória dele não tenham acabado. Os funcionários entregam o prisioneiro ao Kang, que fica aguardando os outros prisioneiros aparecerem. Você já deve estar imaginando o pra quê que ele quer comprar essas pessoas de nível alto, né? Alana está ansiosa para ir embora, pois ela achou que já tinha acabado o serviço, mas o Kang explica que ainda está esperando por algo ainda mais valioso. Vários prisioneiros passam até que finalmente aparece a elfa que ele tanto procurava. Essa não era a elfa do passado, do qual ele havia viajado junto, mas sim era uma elfa que fazia parte da família nobre, e era irmã da Sylvia. E ao explicar para os clientes que era uma elfa pura, todos os clientes ali ficam interessados em comprá-la. O sino dos participantes começam a tocar, e os valores começam a ficar exorbitantes. Como ela era irmã da Sylvia, aquela elfa que tinha viajado lá com o nosso herói, ela acabou sendo transformada em escrava. E por isso, essa elfa se tornou basicamente odiosa, ela detestava todos os humanos. Ela achava que os humanos eram do mal, porque a sua irmã estava sofrendo ali como prisioneira. A raça dos elfos, eles viviam nas profundezas da floresta, e Alana achava que era exatamente por isso que aquela elfa era tão estranha. Ao olhar o nível dela, essa elfa tinha o nível 851, mas as habilidades dela não eram tão altas, e ela estava agindo de uma forma estranha, porque ela estava envenenada e também foi selada. A intenção do nosso herói era comprá-la para impedir que ela virasse uma prisioneira das outras pessoas, pois isso foi a causa daquela elfa lá, a Sylvia, ter se tornado tão odiosa. No começo era isso mesmo que a gente estava pensando, que ele tinha boas intenções, mas como eu mencionei para vocês, o Kang é um protagonista malvado, e ao perceber que ela era de um nível tão alto assim, 800 e tanto, ele desejava matar ela e conseguir a pontuação alta de experiência, e assim upar vários níveis. Caso ele conseguisse eliminar uma pessoa tão alta assim como ela, ele ia ficar muito forte, e até tornaria possível ele lutar contra o Rei das Trevas mais rápido. Ele acaba conseguindo comprar ela, e todos os clientes ficam com inveja. As pessoas ali não conseguiam saber o nível das outras pessoas, por isso não deram lances tão altos assim, e por isso o nosso prota conseguiu comprar relativamente fácil essa prisioneira. Nesse exato momento, a parede por trás do apresentador acaba se explodindo. O nosso herói junto da Lana percebe que algo de errado não está certo, e quem havia aparecido eram os usuários elementais, ou seja, os elfos vieram ali para resgatar a sua companheira. A Lana começa a gritar, dizendo que vão ser soterrados, porém os elfos controlam os elementos da natureza de forma perfeita, e por causa disso, eles conseguem entrar ali na sala de leilões. Eles vieram em peso ali para derrotar os soldados do leilão, e qualquer outro que entrasse em seu caminho, a líder disse que iria matá-los. E os elfos até mencionam que só conseguiram encontrar esse local por causa de um nobre que estava usando uma roupa bastante extravagante, então vocês já devem imaginar aí quem que eles seguiram. A Sylvia, ela estava exatamente aí liderando os elfos, e ela dá um grito de guerra falando para suas companheiras, não perderem a oportunidade de ataque, pois vieram resgatar a sua irmã. As guerreiras elfas começam a atacar os seguranças do leilão, elas lutam ferozmente, e aquela elfa utiliza o seu cajado mágico para deter os adversários. Ela era bastante poderosa, e o nosso herói sabia disso. Ele checa nos status, e vê que o nível dela é 284, e o seu poder elemental era de nível máximo, ou seja, seria bastante difícil lutar contra a Sylvia. Ela era a princesa, mas depois que o rei elfo havia morrido, ela largou as aventuras lá com o nosso herói, e acabou herdando o trono. Em outras palavras, ela é a futura rainha dos elfos, e já havia feito o nosso herói passar por maus bocados. E assim como ela fez no futuro, onde ela sacrificou diversos elfos para tentar salvar em seus parentes, ela também estava fazendo dessa vez. O nosso herói estava mudando algumas coisas da linha do tempo, já que ele tinha as memórias da sua aventura anterior, e como a elfa ainda não tinha se juntado ao grupo do Kang, ela ainda estava no nível 284. E mesmo que ela fosse bastante forte, ainda dava chances dele vencer, mesmo que fosse uma batalha complicada. Ela estava queimando todo o local utilizando o elemento fogo, e um dos funcionários do leilão estava tentando levar ali os clientes para fora com segurança. A Lana gostaria de salvar aquela elfa, e também de libertar os prisioneiros, porém o nosso herói tinha outro plano em mente. A Lana era bastante gênua, e não fazia ideia de que o Kang era praticamente um vilão. Se bobear, ele é mais vilão do que o Rei das Trevas. Ele diz para a garota esperar na sala de segurança, pois ele mesmo ia resolver tudo. Ele dá uma desculpinha dizendo que ela precisa ficar olhando o prisioneiro que ele acabou de comprar, e deveria mantê-lo em segurança. Ele ainda promete que vai salvar os outros escravos, mas para isso ela precisava cuidar do prisioneiro. Com isso, ela leva o rapaz lá para dentro, e o nosso herói fica lá fora para cumprir com o seu plano. Ele diz para o apresentador entregar essa elfa, e ele fica um pouco inseguro, pois o nosso herói ainda não havia pagado o valor por ela. Após a negociação rápida ali entre eles, o Kang sobe no palco para levar em segurança essa sua prisioneira, e nesse instante, a Sylvia aparece para atacar o apresentador. Ele acaba lutando com as outras elfas, e percebemos que ele é bastante forte. Mas essas elfas que vieram ajudar a princesa, elas não eram muito poderosas, e acabam ficando em certa desvantagem contra os humanos. O alvo principal era a garota que estava sendo prisioneira, pois a linhagem real mostrava que ela era descendente para se tornar a rainha. Com isso, o nosso herói segura o rosto dela, e pergunta como que a garota está. Na outra linha do tempo, quando ela se tornou escrava, a sua irmã, a Sylvia, ela acabou ficando um pouco louca, e por isso ele não ia deixar que essa elfa, que é a irmã mais velha, sobrevivesse como prisioneira, e ele acaba segurando o rosto dela, e então dá um beijo. A Sylvia observa aquela cena e fica desesperada, e parte para cima do nosso herói. O coração daquela elfa agora pertencia a ele, e a garota dá um grito chamando pela sua irmã. Com aquele beijo, a garota recobra a consciência, e se lembra de como era feliz quando vivia de forma pacífica na floresta com sua irmãzinha. Ela chora e agradece ao Kang, o nosso herói, por ter quebrado aquele selo. Você já deve estar pensando que ele fez algo de bom, porém, ele havia acabado de eliminar bem na sua frente a linhagem real dos elfos. A Sylvia vê a sua irmã morrendo bem na sua frente. Ela era do nível 852, e após derrotá-la, o seu bônus de 500% faz com que ele suba para o nível 165. O nosso herói, ou melhor, o nosso vilão, ele dá um sorriso bastante macabro, pois agora ele havia ficado muito poderoso. Em um piscar de olhos, ele havia ganhado uma quantidade de experiência absurda, muito mais do que uma pessoa normal ganharia. Isso porque ele é o lendário herói da profecia. Mas as pessoas em volta acham estranho o que aconteceu, eles não entendem muito bem. O apresentador não percebe que ele havia derrotado a sua própria prisioneira. Por causa do seu bônus de experiência, quando ele derrotava um elfo, equivalia a derrotar cinco elfos. Ou seja, ele poderia sair desse leilão aí já num nível absurdo. Com isso, aquela princesa começa a lançar magias em sua direção. Ela estava chorando pela morte da sua irmã e mestra. O nosso herói já desce do palco e saca uma espada que estava no chão, pois agora ele iria lutar contra elas. Ele sente pena da garota que a havia eliminado, mas isso era necessário para a sua jornada de derrotar o Lorde das Trevas. Com um sorriso maligno no rosto, ele justifica a sua ação dizendo que não haveria um futuro em que a princesa dos elfos viraria uma escrava. Com isso, ele parte para cima para derrotar os outros elfos e ganhar mais pontos de experiência. Algumas guerreiras começam a atirar flechas, mas ele salta por cima delas. Era uma pena essas garotas serem inexperientes em batalha. Mesmo que fossem do nível 189, elas não eram boas de combate e o Kang acaba derrotando elas com bastante facilidade. Ele tinha um conhecimento de 10 anos de herói. Mesmo que o seu corpo ainda não seja do mesmo nível que antes, agora pelo menos conseguia acompanhar os movimentos. Ele era quase imbatível diante dessas guerreiras. A princesa tenta atacá-lo e parte usando seu poder máximo. Porém, ele consegue bloquear utilizando uma simples adaga. E em uma velocidade assustadora, ele para essa mesma adaga próxima de seu queixo. Ele não a derrota nesse instante e acaba acertando um duro golpe e em seguida um combo bastante apelão. Porém, sem que perceba, ele é atingido nas costas. Ali estava uma maga-elfa bastante talentosa. Isso deixa o nosso Prota bastante furioso, pois ele tinha sido atacado por trás. Ele começa a se lembrar de tudo que passou na sua vinda anterior a este mundo de fantasia e diz que jamais vai perdoá-los. E começa a fazer uma elfa cair dali no chão de escudo enquanto a maga vai lançando magias. Elas percebem que isso está acontecendo e param instantaneamente. Porém, ele continua vindo em sua direção e utiliza a garota como barreira. Numa velocidade ainda maior, ele consegue acertar as guerreiras e assim finalizá-las. Após derrotar aquela maga com bastante facilidade, ele diz que vai se esquecer da sua curta amizade e que estava relevando tudo que ela fez ele passar. Após isso, a Sylvia e os outros elfos começam a gritar para derrotarem o inimigo, pois ele estava causando o grande transtorno. Com isso, eles utilizam a força máxima para tentar pará-lo. Ele diz que por causa da longevidade, os elfos dão muita importância à família, até mesmo dão mais importância do que os humanos dão. Esse era um ponto fraco deles, pois quando um de seus companheiros morria, eles perdiam toda a razão. Os funcionários do leilão começam a bloquear as portas, mas os elfos já tinham chegado pela retaguarda. A batalha começa a ficar ainda mais intensa e o nosso herói fica preocupado, pois ele gostaria de finalizar os elfos e ganhar a experiência, pois se os outros guerreiros finalizassem os elfos, ele não ganharia nenhuma experiência. Embora os elfos estivessem perdendo, eles não recuavam e continuavam lutando fortemente. No meio da batalha, o nosso herói acaba perdendo o dedo, mas ele simplesmente pega o dedo do chão e utiliza uma magia para restaurá-lo. Diversos elfos já haviam sido derrotados e havia sobrado somente a elfa princesa, a Sylvia. Ela havia subido bastante de nível durante a batalha, mas o Kang também tinha alcançado um nível acima do 200. Com isso, ele decide lutar a sério com ela. A garota bate o seu cajado no chão para utilizar o elemento terra e todo o local começa a tremer. O plano dela era afundar todo esse leilão e assim dizimar essas pessoas e esse esquema perverso. Ele começa a explicar que a energia dos elfos é muito preciosa e por isso utilizaria o corpo deles para drenar essa energia e ganhar muito mais dinheiro. A garota fica brava dizendo que ele é maluco e é uma pessoa terrível. Ele culpa a princesa dizendo que foi ela que havia destinado seus companheiros a esse fim trágico, pois ela trouxe esses guerreiros aí sem experiência só para salvar sua irmã. Além do Kang ser do mal, ele ainda era bastante malvado e dizia coisas terríveis. A Sylvia ordena aos seus elementais que ataquem o Kang, porém a magia se nega a fazer isso. Ele explica que os poderes elementais preferem ficar ao lado de alguém que realmente é poderoso e assim ele finaliza a princesa. Ela acreditava que a magia elemental protegeria os elfos, mas acabou que não serviu de nada e o Kang dá a desculpa de que tudo isso que ele está fazendo é para que ele consiga cumprir a missão de derrotar o Lorde das Trevas. E com isso, ele pisa em cima da espada e acaba fincando ainda mais na sua antiga companheira Sylvia. Depois que aquela violenta luta acabou, ele havia derrotado a futura rainha dos elfos e já tinha um plano para poder se safar de tudo. Porém, ele acabou sendo levado para aquela sala do tempo para poder conversar com a estrutura. Ele havia feito algo terrível e o nosso herói sabia disso. Ela pergunta o porquê dele ter eliminado tantos elfos e ela diz que quando a vingança e a raiva se juntam, elas dão à luz a uma filha chamada Crueldade e fica dizendo que ele precisa resolver essas questões anteriores. Se ele continuasse assim, ele não ia conseguir voltar para casa. O bem era tão pesado quanto a pedra e o mal era tão leve quanto uma pena. Mesmo se ele derrotasse o Lorde das Trevas, ele não iria se redimir. O Kang acha isso um absurdo e fica dizendo que estão cometendo uma injustiça contra ele. Ele até se faz de vítima ali, dizendo que aqueles elfos que haviam atacado ele primeiro e foram eles que começaram a briga e ele só tinha se defendido. A instrutora fala que ele precisa ter paciência e que se tivesse agido com sabedoria, ele teria conseguido chegar à paz. Ela ainda diz que a paciência é a característica mais poderosa de um guerreiro. Porém, ele não estava aprendendo nada nesse mundo e mesmo que tivesse essa segunda oportunidade, ele não estava sabendo aproveitar. Então ela pergunta o que ele vê quando olha ao seu redor. Após pensar um pouco, ele diz que ele enxerga a experiência. Até comenta que agora ele conseguiu força suficiente para derrotar o Alex, que é o capitão lá das espadas. Ele só pensava em derrotar aqueles que lhe causaram mal e ele estava cego por vingança. A instrutora sugere que ele confie nas pessoas e até disse que um anão, quando está sentado em cima de um gigante, ele pode enxergar mais longe do que o próprio gigante sozinho. E quando um fazendeiro e um sacerdote se juntam, eles são mais sábios do que um padre. Portanto, essa era a sua lição de casa, tentar construir uma harmonia com seus colegas. Ele fica dizendo que essa missão é muito difícil, praticamente impossível, e assim a instrutora vai embora. Ele fica aborrecido dizendo que a missão está ficando mais difícil, agora que tem uma instrutora ali para ficar bisbilhotando tudo que ele está fazendo. Nesse instante, a Lana aparece e nota que ele estava dormindo. Ele fica curioso porque ela está próxima demais dele. Na verdade, a Lana não sabia que o nosso herói tinha matado aqueles elfos, e ele fica contando ali umas mentirinhas para assustar a garota. O corpo dos elfos possuía bastante energia, e ele havia utilizado isso para conseguir mais dinheiro. Ele até pagou algumas moedas ali para os funcionários do leilão recolherem os corpos, e assim ele acabou fazendo bastante grana. Também utilizou algumas moedas de ouro para dividir os lucros e fazer com que ninguém dissesse nada e ficassem de bico fechado. É lógico que ele não contou isso para a Lana, e ficou ali dando outras desculpas, dizendo que foi um empate e que os dois lados da batalha saiu perdendo. Ele não podia falar a verdade para ela porque ela era bastante gênua, e poderia deixar escapar tudo que tinha acontecido. Ela ainda tinha a dura missão de realizar a diplomacia com o reino dos elfos. A garota foi até a capital deles e conseguiu conversar com o príncipe. Ela ficou contando a história sobre a sua orbe mágica. Ela ainda menciona que a delegação dos elfos vai chegar em breve, e começa a comemorar porque ela está bastante animada. O nosso herói sabia que mesmo sendo o herói, ele não ganharia presentinhos dos comerciantes, e tudo que ele quisesse comer ele teria que pagar com o próprio dinheiro. Mas isso não importava, pois até mesmo no dia anterior ele estava somente no nível 4, mas agora ele já estava no nível maior do que 200. Ele só teria que esconder o seu nível para que o rei não soubesse que ele havia derrotado a própria filha dele, e assim conseguido atingir um nível bastante alto. O Kang estava procurando alguma historinha ali para justificar o seu nível ter subido tão rápido. Ele tinha várias questões para resolver, e enquanto isso a sua companheira só ficava pensando em comida. Nesse momento aquele cara chato aparece, e acaba derrubando a comida do nosso herói no chão. Ele só quer saber de desafiar o nosso prota, e ele está dizendo que vai ter um campo de batalha, e até menciona que eles deveriam ir lá para participar, pois ganhariam bastante experiência. O Alex fica dizendo que está ansioso para lutar com o Kang, e o nosso prota diz que também quer bastante lutar com ele. Eles haviam se tornado grandes rivais, e o nosso herói detestava esse cara, porque ele se achava muito, e fez ele sofrer bastante na primeira vinda para esse mundo. Esse valentão estava no nível 281, e o nosso prota tinha grandes chances de derrotá-lo, mas ele se lembra que a instrutora disse que ele precisava agir com humildade e harmonia, caso contrário, ele ficaria preso nesse mundo para sempre. Por isso, quando o Alex pergunta se vai precisar ligar para uma agência funerária depois da batalha, o nosso prota dá um sorriso, e diz que vai precisar sim, para eles trazerem um caixão para o Alex. Esse cara já tinha nascido com um corpo bastante resistente, e por ter treinado ali por alguns anos, ele se tornou um dos guerreiros mais fortes do país, e no final, acabou adquirindo o título do Rei da Espada. Porém, a carreira dele acabou cedo, pois o nosso herói havia derrotado ele lá naquela primeira vez. Por isso, o Kang achava que não seria diferente essa luta entre os dois. Eles ficaram trocando algumas provocações, e a Lana fica dizendo para eles não brigarem. O Alex disse que eles devem lutar agora mesmo, e que não quer esperar até esse campeonato. Porém, o Kang disse que ele não está com muita pressa, e pode esperar. Isso acaba deixando o cara em chamas, morrendo de ódio. Nosso prota tinha que evoluir bastante, para que chegasse pelo menos perto do nível que ele tinha antes. E a Lana fica animada, dizendo que o seu companheiro ali está ficando bastante poderoso. O Kang até questiona se ela não é uma boa pessoa, e se ele estava tendo uma visão errada sobre ela, e ainda comenta que ela é bastante ingênua, e que não faz a menor noção do que havia acontecido naquele leilão. Logo em seguida, ele pergunta onde que aquele prisioneiro que eles haviam comprado estava. A Lana revela que ele está comendo bastante para recuperar as energias, e isso porque falaram para ele que ele vai participar do grupo do herói. Na verdade mesmo, o Kang queria só derrotá-lo para conseguir experiência, já que ele era de um nível bastante alto. Porém, ele não poderia mais fazer isso, caso ele quisesse ser graduado e voltar para casa. Então, nos é explicado como que funciona a evolução dos status de habilidade. Quando você sobe de nível, todos os seus status sobem junto. Ele não consegue realocar ali os pontos de experiência somente para força ou para agilidade. Ao contrário disso, todos os pontos sobem junto. Com isso, nos 10 anos de treinamento para derrotar o Rei das Trevas, o Kang havia ficado extremamente poderoso. Mas quando voltou no tempo, ele havia voltado na estaca zero. Ele entende que se ficar vacilando demais, aquela instrutora ou a deusa do sistema podem resetá-lo novamente. E isso seria bastante desanimador, porque ele ia voltar de novo na estaca zero. Ele começa a planejar o que faria caso fosse resetado, ou se valeria a pena ele ficar reunindo itens raros. Pois se ele cumprisse a missão e voltasse lá para o mundo real, ele não ia levar nada desses itens consigo. Porém, valeria a pena fortificar o seu próprio corpo, pois ele acreditava que quando ele retornasse para a Terra, ele voltaria ali com um corpo extremamente atlético e poderoso. Ao chegar aí no centro, ele vê que nas lojinhas ali só tem loja de comida, e um ferreiro com umas armas bem simples. Mas a Lana, ela fica animada porque ela gosta bastante de comida. Ele planejava ir para algum lugar, e a Lana pergunta onde que eles vão ir, e se está começando ali uma nova aventura. Ele revela que está planejando ir para um lugar bastante longe, e o máximo que podiam fazer é usar um círculo mágico para poder encurtar a distância, e se fizessem isso ia levar dois dias, ou seja, era um lugar bastante longe mesmo. Ela fica surpresa porque ela nunca tinha viajado numa distância tão comprida assim, e ela até acha que não vai conseguir caminhar por tanto tempo. Por isso mesmo que o Kang planejava conseguir dinheiro com os elfos, e pagar por uma viagem segura, e não ter que ficar caminhando a pé. Dava para comprar segurança com dinheiro, e foi uma das primeiras lições que ele aprendeu na sua primeira vinda a esse mundo. Como essa viagem era bastante longa, ela precisava da permissão do rei, e com bastante confiança, o Kang diz que ele vai aceitar. Ele disse que traria bastante benefícios para o reino, por isso o rei ia permitir essa viagem. Ele ainda não sabia se o Alex ia vir junto com ele nessa aventura, como foi da primeira vez, isso porque agora eles eram grandes rivais. A Lana fica curiosa para saber onde que eles iam, e fica enchendo o saco do Kang perguntando se eles vão ir para as ruínas. O Prota fala que não vão para as ruínas, mas vão conhecer alguém bastante poderoso. O seu mestre naquela vez foi o Tony, aquele bartender lá que passou as informações para ele no leilão. Ele estava procurando alguém que pudesse ser o seu mentor físico, e não o seu mentor mental. A Lana fica ainda mais curiosa, e ainda pergunta se esse ser poderoso que ele vai encontrar é um dragão, mas o Kang fala que isso soou como uma ofensa para ele, então a Lana fica ainda mais curiosa para saber. Ela estava assim porque não imaginava que o nosso herói se mostraria admirar alguém, pois ele parecia ser um tipo de pessoa meio arrogante. Em resposta, o Kang fala que ele admira vasos sanitários, e não entende como as pessoas desse mundo não foram capazes de criar algo assim. Ele entrega uma lista para a garota com os itens que irão precisar para a expedição, e nesse instante um soldado chega dizendo que o rei estava procurando por ele, pois a delegação dos elfos havia acabado de chegar. Não havia passado nem um dia inteiro, e os elfos já tinham chegado nesse reino. Isso acontece porque eles estavam preocupados com a princesa, e não sabiam que ela havia morrido. O Llanço Prota fica fazendo uma cara maligna, porque ele estava planejando tirar proveito dos elfos. Ele recusa se encontrar com eles, e diz para o soldado levar essa mensagem para sua majestade. Entretanto, ele não poderia recusar, já que o príncipe do rei dos elfos também estava presente, e estava solicitando a presença do herói. O Prota já começa a ficar preocupado, pois esse príncipe era realmente muito poderoso. Ele coloca um traje normal, e vai a um evento de gala junto da Lana. Esses dois já estavam parecendo um casalzinho, e ele fica bastante incomodado dizendo que ela fica seguindo ele. A garota fala que só estava encarando o nosso herói, porque nunca tinha visto ele com uma roupa tão bonita assim. E no pensamento, ele fica se questionando por que o príncipe veio junto, já que ele era extremamente poderoso. Ele era o próximo para se tornar o rei, porém, ele não era igual ao seu pai que detestava os humanos. Quando um guerreiro começa a subir de nível, e chega próximo do nível 999, o nosso Prota não consegue mais conferir ali na sua janela de status. Então, se alguém passasse do nível 1000, ele só conseguia enxergar um mais na frente do número. O príncipe dos elfos, ele era da classe superior, e tinha ótimas habilidades. Por ser de um nível muito alto, o nosso herói comenta que não consegue saber ao certo qual é o nível dele. O príncipe poderia ser do nível 1000 e 1, ou até mesmo do nível 5000 ou 20000, não dava para saber qual nível que ele era, e isso deixa tudo mais assustador. Ele havia treinado bastante para encarar aquele Lorde das Trevas, e por isso que a batalha foi muito fácil. Ele havia se preparado para isso, e tinha as estratégias perfeitas. Mas lidar com o príncipe dos elfos, que ele não adquiriu treinamento algum, era uma tarefa bastante difícil, e diria até que impossível. O príncipe observa o nosso herói, e vem até ele para cumprimentar. O Kang tenta disfarçar ao máximo, para que ele não descubra que ele mesmo foi o causador da morte de suas irmãs. Ele se apresenta, e diz que se chama Nasus. Ele era bastante legal, e o nosso prota percebe que nem todos os elfos, são violentos como a Silvia. Ele cumprimenta, e diz que é um prazer conhecer o príncipe dos elfos, e espera que os humanos e os elfos, possam se dar bem, e viver em harmonia. Ele faz um brinde, e então começam a conversar um pouco. Ele revela que o seu pai e a sua irmã, desprezavam os humanos, e que por isso, o seu pai acabou escolhendo a sua irmã mais nova, como herdeira do trono. E ele havia bebido bastante, por isso que ele estava dizendo essas coisas. E isso era bom para o nosso herói, pois ele poderia acabar conhecendo ali um pouco mais, sobre o príncipe, e descobrir o seu pronto fraco. E depois que o pai dele, escolheu a irmã mais nova, como sucessora, ele ficou bastante triste. Ele fez isso, porque os elfos raptaram dois humanos, e ele era contra. Mas a Sylvia, ela sempre apoiou as ideias do pai, porém, ela não tinha aptidão para governar. O nosso prota se lembra disso, pois ela não era muito focada, e só ficava pensando em se divertir. Quando encontrava um humano, que era de um nível inferior ao dela, ela sacava sua espada, para poder derrotá-lo. E isso deixava claro, para as pessoas ali do grupo, que ela detestava pessoas fracas e humanos. Por causa dessa intriga familiar, o príncipe Nasus, acabou dando um golpe de estado ali no seu pai, e acabou se tornando o governante do reino. Ele termina de contar a história, e o nosso prota vê, que as janelas de status dizem que ele está satisfeito. A Lana, que havia ouvido toda essa história, ela fica emocionada. Os elfos, eles poderiam viver eternamente, e só morreriam se eles fossem envenenados, ou se alguém matasse eles. Por isso, eles davam tanto valor à família, pois eles viviam muito tempo juntos. O que o Nasus fez era terrível, mas como os padrões de moral do nosso herói da Lana, são um pouco estranhos, eles não questionam sobre isso. O Nasus segura a mão do Kang, e pede a ajuda dele, para que possa colaborar, para encontrar suas irmãs, e até diz que elas são muito especiais para ele. E como uma forma de mostrar sua gratidão, ele traz a sua lendária espada. Essa era a espada sagrada, Edmion, e era um dos três tesouros sagrados, do reino dos elfos. Ele diz que vai emprestar essa espada para o nosso herói, e ele poderá devolvê-la, assim que conseguir encontrar suas irmãs. A espada realmente era muito bonita e poderosa, e até a Lana fica encantada com ela. O Kang lhe agradece, por ele ter emprestado essa espada, mas no fundo ele fica rindo, dizendo que jamais vai devolvê-la. É galera, ele fez coisas terríveis aqui. E se você acha que ele vai ser resetado de novo, porque ele não está aprendendo a ser uma pessoa melhor, e de bom caráter, comenta aí para a gente parte 2, para vocês verem a continuação dessa história. Eu garanto para vocês que essa história aqui é muito boa, e se tiver bastante comentários, assim como na obra do Garoto das Resonâncias, eu faço série desse manhuá aqui para vocês. Lembrando vocês que diversos vídeos do canal, está perdendo a monetização, e isso acaba me deixando bastante desanimado, para continuar trazendo vídeo para vocês, já que eu não ganho praticamente nada. Então se você quiser ajudar, mandando um pix de 1 real, ou 2, ou até mais, fique à vontade para ajudar o canal, pois isso motiva a gente a continuar trazendo vídeos, já que eu dedico bastante parte do meu tempo, e também tenho bastante gastos. Do mais é isso aí, valeu, e até mais pessoal! E aí E aí E aí Obrigado.